Eu gostaria de perguntar-lhe, um pouco fazendo a sua história com as vidas, onde é que nasceu e onde é que viveu os seus primeiros anos de vida? Que não me lembro, foi em Campo de Orique. Nasceu em Lisboa? Sim, em Lisboa, na rua Saraiva de Carvalho. Onde os seus pais viviam? Onde eles viviam. Depois eles mudaram-se em 1952 para aqui, para a freguesia, e onde ficámos. Para a sala de Benfica? Sim, ali e depois agora junto ao Califa, junto mesmo ao pé da vossa, não, perdão, da junta de freguesia. Ali, sim. E na altura, quando vieram viver para aqui os seus pais, que idade é que tinha nessa altura? 52 foi a data que eu consegui descobrir aqui, nem fiz as contas. Devia ter 5 anos, 5 anos, estava bom. Mesmo entreceste a casa? Claro, foi onde eu passei a minha juventude. Lembro-me muito bem. Tinha um aspecto muito bom, porque era muito grande. E eu tinha 3 pisos e o piso do meio dava continuidade com o quintal. Portanto, e o meu pai, embora não fosse uma pessoa de muito dinheiro, também não vivia com dificuldades. E como andava sempre metido na Feira da Labra e na Feira de São Pedro em Sintra, a nossa vida era só isso. Foi a minha vida toda, por isso é que eu saturei também um pouco. Ele lá também apanhava muitas coisas estranhíssimas. Havia coisas importadas, havia americanos na altura cá. Aliás, os carros dele foram quase todos carros americanos, porque ele andava muito, ele nem conduzia, andava muito pouco. Então, ele comprava coisas como bicicletas estranhas, carros estranhos. Eu tinha, no quintal, tinha tudo, patins, fazia tiro ao alvo, arco e flecha, eu tinha tudo. Aquilo, hoje em dia, nem num ginásio há aquilo tudo. Esse era o aspecto, para um miúdo, engraçado. Depois, a vida não era muito fácil ali porque aquela moradia fazia um gaveto. A estrada já era estreita. Só que ali fazia um gaveto. E era esse gaveto que, embora sendo do outro lado, toda a gente... Eu vi morrer muita gente ali, não é? Sim. Os carros com o piso era aquele basalto liso, os carros resvalavam, havia as calhas dos elétricos, com aquelas diferenças de altura das pedras basálticas. E os carros metiam ali as rodas, despestavam-se e havia ali muitos, muitos acidentes. E muita gente sempre a dizer mal e a dizer isto devia ir tudo abaixo. E o meu pai vivia aterrado com essa situação. Mas lembra-se deles contarem porque é que tinham escolhido esta zona para viver? Ou porque é que tinham escolhido aquela casa? Não. Mas, na minha opinião, é porque seria isto na altura era só quintas, portanto era o único sítio onde se podia arranjar uma moradia, não é? Num andar vivia ele em Campo de Orique. Deve ter sido pela dimensão da casa e pela mania de colecionar. E compravam, essa casa compravam. Sim, sim. Aquilo que eu sei, pelo que li agora, antes de vir para aqui, é que ele começou muito ligado à redação. Era jornalista, fazia artigos para revistas, escrevia para muitas revistas, usava pseudónimos e esteve, estaria, terá estado, deduzo eu, ligado ao comércio porque tenho aqui estas, como julgo que a Sra. Doutora reparou, estão aqui muitas maquetes de coisas ligadas ao comércio, não é? Portanto, ele fazia rótulos e coisas que eram pedidas e que essas coisas ainda hoje dão bastante dinheiro. Os artistas fazem muito isso porque às vezes ganham mais nisso do que vender os quadros. E ele fazia isso. Depois era um poeta, não é? Também escrevia poesia para revistas, para jornais e, além disso, ele fazia estudos grafológicos e isso eu ainda assisti várias vezes, ainda em vida, quer dizer, já não fazia esses estudos para as revistas, mas quando eu já era nascido lembro-me que ele era consultor da Polícia Judiciária. Portanto, quando eles tinham dúvidas, traziam os manuscritos, normalmente, muitas vezes eu vi cheques que era para ter a certeza se teria sido a mesma pessoa, a falsificação. E ele aí era muito bom. Mas aí era a única coisa que ele ganhava, dinheiro que eu ganho. Ele deixou de fazer aqueles estudos que eu até tenho aqui, até trouxe um, que ele fazia estudos que depois eram publicados, pessoas que pediam e outros que lhe encomendavam os estudos, não é? Também, depois, na área daquilo que traz o dinheiro para que eu vi-lo tal, ele ligou-se a uma empresa, deduzo eu, porque eu pouco sei disso, mas sei que os proprietários daquilo, ele terá entrado como empregado e estará rapidamente chegado a gerente. Era uma empresa na Baixa, na Rua dos Bacalhoeiros, em que, curiosamente, não tinha nada a ver com ele, assim como a minha vida profissional nunca teve nada a ver comigo. Coisas que acontecem. Portanto, ele estava ligado à importação de tripas preenchidos e tudo o que era ligado às conserveiras. Portanto, havia uns determinados tipos de folhas e de arames e de coisas que tinham que vir de certos sítios muito específicos e eles eram líderes desse mercado, era um grande mercado, como todos os negócios têm os seus altos e depois vai baixando. O aparecimento da tripa sintética deu uma quebra grande e, entretanto, morreram os donos. Depois, ficou o herdeiro, que era meu padrinho e eu conheci, ainda fui várias vezes a esse escritório, ainda existia como Casa Aires Lacerda Limitada. Depois, eles tiveram que fechar, o meu padrinho morreu e o meu pai ficou com o negócio. Tive de criar uma empresa, Júlio e o Alexandre Trinado de representações e ficou ali perto, em frente. Aquilo era a Rua dos Bacalhoeiros e ele ficou na Rua da Padaria, que é uma perpendicular à Rua dos Bacalhoeiros. E continuou aquele negócio que, às vezes, me levava a ir almoçar com indianos e a comer comidas picantes, que eu até chorava. Então, o seu pai trabalhava na Baixa? Exatamente. E vivia aqui? Ou, nessa altura? Sim, vivia no 341, não é? Ia todos os dias? Todos os dias. Na Baixa? Todos os dias. Elétrico? Duduzo? Sim, não. Ia em transportes públicos. Acho que havia um autocarro que ia até lá. Nasceu em Lisboa, na Freguesia de São Mamelo. E a sua mãe também? A minha mãe, não me lembro, acho que sim, acho que nasceu em Lisboa. A família dela é que era toda da zona de Aveiro e, concretamente, Pardilhó. Tanto que meu pai comprou lá uma casinha que ainda existe. Seu pai Julio Trindade e sua mãe? Como é que se chamava? Fernanda Cunha Trindade. Ele tinha uma ocupação prática, não é? Que era de negócio, de compra e renda? Não sei como é que ele tinha tempo para exercer isso. E depois? Fazia alguma data de outras coisas que... Todos os dias, eu digo-lhe, ele trazia coisas escondidas. Livros, quadros, coisas que... Apareciam pessoas no escritório porque depois privávamos muito. A casa era visitada por muitos artistas, alguns de grande nomeada, outros menos. Quem é que se lembra? Lembra-se dessa fase de conviver com essas pessoas? A maior parte deles, a maior parte deles era bastante mais velha do que eu e tratavam-me como um anão. Eu andava ali... Andava ali... Andava ali... É tão lindo e tal... E já pintem, não sei o quê. O meu pai metia-me pincéis e queria forçosamente. E eu pinto também. Também ele conseguiu-me ter aquele vício. Tenho algum jeito de mãos e... Mas nunca fiz nada de jeito. E tudo o que fiz, ofereci. Não tem nada comigo. Mas esses artistas, normalmente, quer a gente queira, quer não, eu apercebo, porque na adolescência já me apercebia disso. No início, não. Porque era muito novo. Mas depois apercebi que, realmente, o problema é sempre o vil metal, não é? É o dinheiro. Portanto, então, eles chegavam lá e, como precisavam de dinheiro, queriam vender os quadros. E o meu pai estava proibido, não é? A minha mãe, ao Punhas, não tinham espaço. Porque havia as paredes, estavam cheias. E o que não mostra aqui são os quadros encostados à parede. Aquilo ficava tudo assim. Já não havia espaço. Então, eles usavam um truque. Ó senhor Trinado, mas eu estou mesmo desesperado. Empreste-me dinheiro que eu deixo-lhe este quadro. Ó pá, não precisa deixar nada. Eles deixavam o quadro e nunca mais lá ia. Ou seja, era uma venda obrigada. O homem ficou com um monte de coisas assim, sem querer. Eles iam individualmente lá à casa. Jantavam, almoçavam, passavam fins de semana connosco. E muitos deles, eu lembro-me, normalmente era à mesa. Eu tenho lá uma série de toalhas e de guardanapos com desenhos de pintores que estão no Museu de Arte Contemporâneo. Nomeadamente o Cândido Costa Pinto. E outros em ensinar-me. Eu lembro-me de um que me ensinou a fazer um seio. E fez-me um seio, a minha mãe, muito escandalizada. E ele em ensinar-me. Tens que fazer assim, o sombreado e tal. E fiquei com um guardanapo ali com um ombro de mulher muito bem feito. Feito por um artista, não é? Tenho muitas coisas dessas que realmente eram muito interessantes. Julgo que gostaria de saber, portanto, mais tarde. Portanto, isso é tudo, são tudo pessoas mais velhas do que eu. E que tinham, portanto, eu tinha, pronto, era a criança, não é? Mas, entretanto, eu cresço e o meu pai continua, eu tiro a carta e passo a ser o motorista do meu pai. Quer quisesse, quer não quisesse. Portanto, então havia sempre grandes guerras, negócios. Portanto, para eu sair à noite com o carro, tinha que ir levá-lo, porque ele todos os fins de semana corria. Tudo o que era exposições. Belas Artes, Cenis, Palácio Foge, Estoril, Feira da Ladra, Feira de São Pedro em Sintre. Tudo o que era exposições, ele ia e normalmente comprava qualquer coisita. Para a minha mãe tudo isto era um karma, uma maldição que ela teria feito noutra vida qualquer e estava a pagar, porque cada vez que havia limpezas havia coisas partidas. E o meu pai gritava, quando eram coisas valiosas, o pó nunca me partiu nada. E vocês já me deram prejuízo. Mas tu não podes viver. O drama era sempre aquele, não é? A sua mãe trabalhava? Não, a minha mãe era doméstica, mas tinha muito jeito para a costura. Tirou um curso de costura, corta e costura. Tanto que eu andava sempre a inventar roupas e ela fazia-me as vontades todas. Coisas esquisitíssimas que eu arranjava. E ela, ai meu filho, mas tu vais para a rua assim. Aquilo eram as coisas que a gente na altura queria. E agora felizmente há de tudo. Agora já não há tabus. Está-se sempre bem. E depois foi de Mônico então? Não, depois nasceu uma irmã. Dizem-me que eu lhe quis tirar os olhos com o alfinete. Ainda ela estava no berço, mas eu não me lembro desse episódio. E portanto éramos, éramos um bocadinho... Sim, como irmãos, ela, eu era o... Ela era a estudiosa, eu era o Cáboa. É um ano e meio, mais ou menos. Mas entre os seus pais então... Era bastante mais nova, bastante mais nova. E conheciam-se a uma, sabe? Não faço ideia. Não faço ideia, mas sei que ela que lhe deve ter dado muita dor de cabeça. Porque ele... Eu tenho para aí poemas, tenho aqui... Está aí um... Está aí um que é feito a ela e há um outro. O meu hobby, o meu hobby é tocar viola e compor. Ultimamente, nessas idades não, mas ultimamente praticamente só trabalho na área do fado. E tenho musicado, quando a minha mãe morreu, fiz uma música com um poema que ele lhe fez. E realmente, pelo poema eu vejo que aquilo era muito mau. Então, mas quando a casa foi... tiveram que sair desta casa, quando? Isso... Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos em... É por causa da altura da tropa, mais ou menos em 60... Em 68, mais ou menos. E tem que ver com o alargamento da estrada do Benfica? Tem sempre que ver, porque aquilo estava condenado. Pois, porque fazia já... Estava condenado. Estava condenado. Não havia hipótese. Agora, repara, vi o que estava aqui. Cada vez que se falava nisto, o meu pai adoecia. Era o que eu lhe ia dizer há bocado. Como ela era uma pessoa em que a mente se sobrepunha ao corpo, ele ficava com febres e coisas horríveis. Porque havia sempre... Eu lembro-me que tinha que ir ao médico a casa e enchiam-lhe as costas ventosas com tudo aquilo a chupar. Eu lembro-me daquele... ele parecia uma tartaruga. Era uma coisa horrível. E toda a gente se calava. E depois ele queixava-se. Ele tinha uma doença de coração. Não podia conduzir porque tinha uma doença de coração. Andou a dizer a vida toda que eu o conheço que ia morrer. Andava sempre... Ai, vou morrer. Não houve. Assim que o irritava, ele... Ah! Ah! Vou morrer da doença do coração. Mas acabou por morrer com um efisema pulmonar por causa do tabaco. E ele... Até me perdi no que há a dizer. Estava a falar da demolição da casa. Pronto. Ele tinha sempre... Não era uma desculpa. É que aquilo acontecia mesmo. E as vezes que se falou, sempre disse... Ou que andavam fiscais a fazer medições. Pronto. O homem caía de cama. Foi um construtor muito esperto. que viu ali um grande furo. E que tinha investido naquele grande bloco que há... Não é em frente ao califa, mas é em frente à balalaica. Não sei se conhecem a estrada do Benfica. Há ali um grupo... É um bloco muito grande. São para aí dez prédios. Todos iguais. Com um terraço muito grande. E ele... Investiu aí. Fez aí dois prédios. E estava cheio de andares. E... E queria passar agora para outro. Para outra construção. Então... Inteligentemente foi ter. O meu pai disse... Senhor Trindade. Com muita calma venho fazer uma proposta que o senhor vai com certeza aceitar. fazer uma permuta entre esta moradia e uns andares que eu tenho aqui mais à frente. E o senhor tem para já dois anos. Antes de dois anos eu não toco aqui. A casa continua sua. E se precisar de mais tempo eu também lhe dou. Porque eu não tenho pressa em construir. Então foi pacífico. Porque ele começou a... A desfazer-se de tudo. E... Infelizmente. Aí eu critico. Mas não. Não é importante para mim. Nem para a minha irmã. Mas para ele seria se calhar... Ele não... Ele cada... Cada quadro que tirava da parede era como se lhe arrancassem um dente. E então não deixava-se. Então... Chegavam lá os colecionadores... Olhavam logo para as peças. Não é? Pronto. Aquelas que a gente sabe que são boas. Não é? Olha. Ficavam ali. O meu pai disse... Esse não é para vender. Ainda não estamos conversados. Só tem nada. É o único quadro que me interessa. Porque as colecionadores são assim. Então... Aquilo foi horrível. E ele era pressionado. Portanto, acabou por ficar com o que não interessava e vender toda a nata boa. Também foi o que valeu na última fase. Em termos de dinheiro, não é? Porque não tínhamos mais nenhuma receita, não é? Eu estava na tropa... Pois, aquilo só estava a dar. Mas aí era uma coisa que eu lhe queria dizer. É que quando ele sai... Quando nós conseguimos, pela lógica... Que é uma coisa que a ele não lhe interessava nada. Se ele está a gastar um dinheirão ali... E se está a criar outro foco de infecção... Que não tem onde pôr... A dita reforma... Quando ele se reforma... Desiste de viver. Nós... O pai pinta... O pai lê... O pai gosta de poesia... A maior parte destes livros que aqui têm nunca os leu. Portanto, vai ser bom para si. Ele sentava-se... Mas dormecia... Desistiu. Se ele falava alguma coisa sobre... Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial... Não. Foi homem... Nem sequer à tropa foi. Tem caderneta militar... Tem a caderneta militar dele... Mas foi isento. Na altura... Não... Na altura ele teve sorte porque... Ficou entre as duas, não é? Já. Acabou uma... Ele ainda não tinha idade... Já não tinha idade quando começou a outra. Mas nunca... Nunca se referiu... Nunca foi tema que nunca... Foi aqui na escola... Se fez a primária... Ou seja... Se foi lá... A primária... A primária, sim. Foi numa... Foi... Era numa das melhores escolas aqui da... Aqui das redondezas. Era uma... Era uma escola particular... De uma... De uma professora... Era na rua... Aquela rua... Acho que é Cândido Figueiredo... É uma rua que há... Tem uma rotunda... Portanto... E a escola era aí... A senhora era... Muito severa... Muito competente... E... Realmente... Eu... Eu fui... Eu aí era para o aluno... Que tinha que ser... Como é que se chamava a escola? Não tinha nome... Era a Dona Alice... Era a Dona Alice... Aí sim... Porque ela tinha uma cana... Da Índia... E... Ou estávamos com atenção... Ou as orelhas... Ficavam encarnadas... Porque ela chamava-nos a atenção... Com a cana nas orelhas... É... Depois fui para o Camões... Fez a demissão ao liceu? Pois... Na 4 ou 4 anos... Foi... E depois regressou... E depois regressou... Depois regressei... E já... Comecei a trabalhar... Comecei a trabalhar... E já... Portanto... Aí já tudo isto tinha acontecido... Já estávamos aqui... No Califa... Já... Já... O meu pai tinha desbaratado tudo... Já... As tertúlias continuaram... A passar no meu apartamento... Ou é assim... Nada... E lá também... Já... Lá também... Já era só... Já era só aquilo... Quer dizer... Eu tinha... Os amigos dele... Mas eu era muito pequenino... Aí sim... Qualquer coisa... Era pretexto para fazer festas... A sua... A sua... A sua... A vida mais boêmica... E de... Na adolescência... Colocar... Qual é a sua... Essa tem um... Tem um... Tem uma história... Essa é... Essa é a parte... De que... Eu disse... Oh doutor... Tudo o que eu puder dizer aqui... A única coisa boa... É que eu devido... À música... Aos conhecimentos que tinha... E à boêmia... Eu... Reuni... Muita gente... E... E ajudei... Tenho consciência... Que ajudei... A construir o centro paroquial... São Domingos de Benfica... O novo... Portanto... Que não existia nada... E... Aquilo eram... Festas quase todos os fins de semana... E obrigávamos a fazer teatro... Quer dizer... Também tínhamos... Também tínhamos... O facto de não gostar de estudar... Não quer dizer que eu... Não fosse ativo... Claro... E... E... E fizemos muita coisa... E ajudámos muito... Também veio para cá... Um... Um prior... Que era um missionário... Que era um homem muito aberto... Que gostava muito da juventude... E que a gente não tratava por par... Era o Pai Carlos... E ele ajudava... Levava-nos em... Realmente... A fazer essas festas... No Salão das Furnas... Então... Eu era muito conhecido aqui no sítio... Porque ia lá a cantar... Fui... Fui... Interpelado... Pela PIDE... Duas vezes... Nunca me... E cantava... Em público... Só uma vez... Só em Moçambique... É que fui cantar à Associação de Estudantes... E... E... Fui chamado... Mas o que é que cantava? Quando isso aconteceu... Zeca Afonso... Adriano Correia de Oliveira... E músicas que eu fazia também... E o... O Pai Carlos... Fazia assim... São jovens... São jovens... Não... Se eles não tiverem esta consciência... Nesta idade... Quando é que têm? Esta revolta é própria da juventude... De maneira que a gente lá... Aqui eu punha aquelas senhoras todas... As velhinhas todas a chorar... Uma vez fiz de Bispo... Estava a ver que tinha que ir para Padre... Toda a gente vinha até comigo na rua... Ai... Tenho tanto jeitinho... De maneira que... Olha... Minha vida... A única coisa boa... O resto... É a parte negativa... Não é? Quer dizer... A parte negativa... É que... Quando o meu Pai... E a Minha Mãe... Se mudam... Para o Calife... A moradia... Tinha três pisos... E... A coleção de artes... Estava... No resto do chão... No piso térreo... Fechada a chave... Pela o meu Pai... E eu... Pedi ao meu Pai... Para fazer uma festa... Não é nada de cima... Ficou vazio... Portanto... As outras divisões... Estavam vazias... E eu pedi... E o meu Pai... Como era... Um bom vivão... A Minha Mãe... A Minha Mãe... Disse... Ai... Tu deixas ir para lá... As crianças... E... Pô... Meu Deus... Eles já não são crianças... Pior ainda... Porque não sei quê... E depois... Vais ver que vai haver desgraças... E vai haver desgraças... E então... E então... A Minha Mãe exigiu que não houvesse... Que ele não me deixasse ter lá camas... Nem nada... Portanto... Aquilo estava tudo vazio... E então... O que eu fiz... O que eu fiz... Foi um... Um clube... Fiz... Eu... Se fosse... Tinha feito arquitetura... Portanto... Tenho jeito... Para essas coisas... Portanto... Fiz uma decoração... Fiz aquilo... Que ficou... Ficou muito engraçado... Modéstia à par... Toda a gente achava que aquilo era giríssimo... E chamei-lhe... Na altura usava barba... Era o Barbas Club... Portanto... Fiquei com uma chave... E... E... Foram... Foram dois... Foram dois anos... De... Foi enquanto aquilo... Assim que eles se mudaram... Mesmo quando eu não queria... Ou tinha exames... Ou não podia... Não me deixavam... Por sério... Porque eles se habituavam a ter... Um sítio onde não se paga nada... Exato... Onde se punha música... Dançavam... Levavam as namoradas... Brincavam... Cantavam-se... Fazia-se... Aí fiz... Aí fiz... De tudo... Tudo... Festas... Giríssimas... Bailhos... Trapalhões... Coisas... Do Arco da Velha... Com artistas... Conhecidos... Quem fazia a música para lá era um... Ele era também aqui freguês... Era um... Um locutor que fazia um programa... Que na altura... Vocês são muito novas... Mas... Era um programa em órbita... Do... Era o Pedro Castelo... E... Era a música... Que não havia cá... De... E o Pedro Castelo... Gravava... Bobines... De música... Lá para... Para o meu Barba's Club... E aquilo realmente... Havia... Aquilo era sempre em festa... E... E a gente... E depois ia buscar... E aí... E aí... E aí... E aí...